Bom, vou colocar nessa conversa o Mauro César Pereira. Mauro, você que acompanha o jogo de pertinho aí do estádio Cidade da Educação, o Brasil está fora da Copa do Mundo. A sua análise sobre esse jogo do Brasil, a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Mauro César? Boa tarde a todos. Bem, eu acho que se repete hoje algo que lembra um pouco a Copa Passada, né? Primeiro, a gente vem falando isso já há alguns dias, né? O jogo era pedra cantada, estava na cara que a Croácia jogaria dessa maneira. A Croácia iria cadenciar o jogo, iria reter a bola, iria fazer um jogo mais maneiro, tentando tirar a velocidade do jogo. Foi o que os Croácia fizeram em vários momentos do jogo. No primeiro tempo, eles controlaram o jeito deles, no segundo tempo, menos, mas com momentos em que a Croácia conseguiu ditar o ritmo que lhe era conveniente. O Brasil criava algumas situações eventuais, muito individualismo, nenhuma delas obrigou o goleiro Curata a fazer grandes intervenções, né? Então, a partida é muito fraca da seleção brasileira. Me impressiona a falta de repertório do Tite, que não consegue mudar o sistema de jogo, ele só troca a jogadora de posição, tira um ponto, bota outro ponto, tira um centroavante, bota outro centroavante, tira outro ponto, outro ponto, lateral, outro lateral. Não muda o sistema, o meio campo era dominado por Modric e os seus colegas, desde o começo do jogo, em vários momentos, e o Brasil continuou na mesma atuada. Chegou a um gol, numa jogada totalmente individual do Demar, que fazia uma partida muito fraca, muito fraca, como todos os seus companheiros praticamente, né? Uma belíssima jogada ali, ele fez aquilo que se espera do craque do time, que é tirar a coelha da cartola quando a coisa está difícil. E aí o Brasil comete erros crassos. Primeiro, concede um contra-ataque no momento que está ganhando o jogo. E concedeu o contra-ataque e a Croácia consegue empatar o jogo. A Croácia tinha dois homens na área já naquela altura, o Boromir, que entrou no segundo tempo já na prorrogação, e o próprio Petkovic, que vinha sendo titular, hoje ficou na reserva, que é um trombador, um jogador de pouquíssimos recursos. E os dois, para esperar cruzamento na área. E o Brasil tomou um gol de contra-ataque numa jogada de dois jogadores que se conhecem, né? O Orsic, que cruzou, e o gol do Petkovic, jogam juntos no Dinamo Zagreb. E empata o jogo. E aí, nos pênaltis, para mim é surpresa, acho que de todo mundo, o Neymar não bate pênaltis. O Neymar é o melhor cobrador brasileiro. O melhor cobrador, gente, é o primeiro a cobrar, não o último. Então você morre com o Cuniga na mão. Morreu com o Cuniga na mão. O primeiro a cobrar tem que ser o melhor. E o mais impressionante é que houve uma grande repercussão, não faz muito tempo, porque foi no começo desse ano, né? Foi menos de um ano, na Supercopa, quando o Atlético Mineiro ganhou do Flamengo lá em Cuiabá, e o Gabigol não bateu o pênaltis para mim, porque ficou esperando que é o melhor cobrador do seu time. O Brasil repetiu a mesma coisa. O primeiro a bater tem que ser sempre o melhor cobrador. Você, entre aspas, garante o gol. A chance do melhor cobrador perder é menor. E vai bater o Rodrigo. Tudo errado. Achei um desastre. O Brasil está fora da Copa do Mundo por conta de seus gravíssimos erros. Com muitas digitais do técnico Tite, que, na minha opinião, decepciona profundamente, depois de quatro anos de trabalho, mais os dois anos anteriores dessa Copa, o que ele apresentou aqui foi muito pouco. E hoje foi péssimo. Para quem conseguiu, no primeiro jogo contra a Sérvia, um ótimo desempenho no segundo tempo, o que se viu depois foi muito, muito pouco. E hoje, especialmente, achei um desastre o comportamento da seleção brasileira, e um castigo merecido para um time que é melhor e que não soube se impor diante de um adversário que vinha meio que se arrastando. E detalhe, esse roteiro é conhecido. A Croácia vem se classificando com prorrogação, com pênalti, desde a outra Copa. Então, nada foi surpresa para o Brasil. Ou não deveria ser. Tite errou nas alterações hoje para você, Mauro César. Ainda nos 90 minutos, ele tirou o trio de atacantes. E já tem muita gente questionando nas redes sociais ele ter colocado, por exemplo, o Alexandro na prorrogação. Eu acho que a questão, Pedro, é que ele troca um ponta por outro ponto, centroavante por outro centroavante. O time não muda a forma de jogar. O time não, o Tite não, ele não apresenta repertório para mudar o sistema de jogo. É a mesma coisa sempre. Ou seja, o meio campo era dominado pela Croácia desde o começo da partida. O Montes coordenando as ações. Ele, o Brozovic, o Kovacic, pelos lados, o Palicic e pelo outro lado, o... Ai, meu Deus, agora faltou o nome, o do Tottenham. O Pericic, né? Formava ali o quinteto, deixava mais à frente o Kramaric e eles controlavam o jogo. O lateral direito, o Juranovic, passando toda hora à vontade, fazendo várias jogadas. E o Brasil não muda o sistema de jogo. É o Roy Charleston fazendo um pivô ou outro, conseguindo fazer uma jogada e outra passar. O Farraff errando quase tudo. Vinícius Mal hoje também, né? E aí o Brasil fica dependendo do lampejo. O lampejo veio. O Neymar fez o gol. A partir daquele momento, o Brasil jamais poderia dar um contra-ataque para a Croácia como concedeu. O Brasil deu o contra-ataque. Eu acho muito pouco o que o Brasil apresentou. Muito pouco futebol, muito pouco repertório para tanto tempo de trabalho. Foi um longo período, gente. É um ciclo e meio de Copa do Mundo com a mesma comissão técnica. Então parece muito com a derrota para a Bélgica. O Brasil foi surpreendido no primeiro tempo pela Bélgica. Porque hoje parece que o Brasil não estava preparado para enfrentar um time que era óbvio que jogaria dessa maneira. Porque é o estilo do jogo do adversário, que é técnico e detalhe. É um vice-campeão do mundo. Então ninguém pode dizer que surpresa, foi eliminado pela Croácia. É um vice-campeão do mundo. Ninguém é vice-campeão do mundo à toa. Mesmo sendo um time já mais envelhecido, é uma equipe que tem que ser respeitada. O Brasil não tem que ser respeitada, evidentemente. Mas o Brasil não se preparou adequadamente. Fez a partida ruim e acabou sendo eliminada. E até nos pentos conseguiu ter uma estratégia que eu considero absurda. Que é você não ter o seu melhor batedor cobrando. O Neymar não bateu o pênalti. Isso é bizarro, né, meu querido? Pilhado também está no estádio Cidade da Educação. E aí, Pilhado, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil fora da Copa do Mundo? Ô, Pedro, boa noite. Boa noite a todos os amigos aí da Jovem Pan. Uma noite traumática para o Brasil, né, aqui no Catar. Realmente, a torcida brasileira saiu bem decepcionada, assim como o Mauro César está falando. A torcida que, inclusive, gritou muito hoje, tá? Durante o jogo inteiro, aqui no estádio, aqui no Catar. Agora, eu reforço tudo o que o Mauro diz, mas principalmente essa situação de levar um contra-ataque faltando quatro minutos para o fim de uma partida na prorrogação. Um time experiente como o time do Brasil não pode não segurar a bola, não pode levar um contra-ataque faltando quatro minutos para o jogo acabar de uma prorrogação. É o momento de você ficar mais atrás, de você segurar o jogo. O Tite, inclusive, ele fez substituições para retrancar um pouco o time no fim ali do segundo tempo da prorrogação. Então, foi assim, inadmissível e inexplicável você levar um gol de contra-ataque se fosse um gol de bola aérea, a Croácia tentando e o Brasil mais retrancado para não sofrer o gol. Mas não. Foi um lance de contra-ataque. É tudo. Tinha uma avenida para o jogador croata faltando quatro minutos de uma prorrogação. Isso eu achei um erro assim inadmissível, um erro inexplicável e também concordo com o Mauro com essa situação do futebol apresentado pela seleção brasileira. No primeiro tempo foi muito mal. No segundo, eu até acho que teve mais chances. Porém, eu não esperava algo tão diferente contra essa Croácia pelo que a gente viu na Copa passada. Eu acho que às vezes falta para o Brasil ter mais coragem contra adversários que jogam retrancados, tentar mais jogadas. A gente viu um Brasil anulado pela defesa da Croácia no primeiro tempo, que, por sinal, marcou muito bem. Tanto na frente, né? Dificultando a saída de bola da defesa brasileira quanto atrás. Agora, para mim, o mais inadmissível foi essa situação do contra-ataque e eu também não tiraria o Vinícius Júnior tão cedo quanto fez o Tite. Porque eu ainda acho o Vinícius Júnior o segundo jogador mais decisivo nessa seleção brasileira, ali depois do Neymar. Um cara que pode ter um lampejo, uma arrancada ali pelas pontas. Eu não tiraria o Vinícius Júnior tão cedo. Até porque ele é muito forte fisicamente. Não é um jogador que sente tanto cansaço. Eu manteria o Vinícius Júnior um pouquinho mais e também chamar a atenção que o Brasil perdeu algumas chances claras de gol. O próprio Richarlison fez bem o pivô para o Neymar numa situação ali no primeiro tempo. No segundo, o Lucas Paquetá perdeu duas chances bem claras de gol. Uma que ele trombou com o zagueiro, a bola sobrou e ele chutou para fora. E a outra que o Rodrigo rolou. E ele teve tempo para olhar, finalizar de primeira. E ele acabou chutando no meio do gol. Eu acho que num jogo como esse, não pode também se perder tantas chances claras quanto aconteceu. Então, mais uma decepção da seleção brasileira. E na minha opinião, mais uma eliminação para uma seleção que pode até ter chegado numa final de Copa do Mundo, mas que não tem peso de camisa. Então, como eu achei inaceitável ser eliminado pela Bélgica, eu acho também pela Croácia, porque vocês vão ver, a Croácia vai chegar contra as seleções grandonas e não vai passar. Chegou na final da Copa do Mundo, realmente, passou pela Argentina na Copa passada, nessa pelo Brasil, mas eu acho que o Brasil, com a seleção que tinha e a seleção croata tão envelhecida do jeito que está, porque não é uma seleção croata que mostra um bom futebol, como já mostrou até no Mundial passado. A gente viu hoje. É o Modric. O Modric é um maestro, ele chama a bola o tempo inteiro, é impressionante pela idade que tem, a forma como ele está em todas as partes do campo, sai jogando, chega bem na frente, é um maestro para o time da Croácia. Mas, eu não acho um time que essa seleção brasileira, com os jogadores que tem, poderia ser eliminada de uma Copa do Mundo. Mais uma vez, o Brasil é eliminado por uma seleção que, na minha opinião, não tem peso de camisa, não tem tradição em Copa do Mundo. Então, eu considero não um vexame, porque é a Croácia, mas eu acho bem feio o Brasil sair em mais uma quartas de final para uma seleção de muito menos peso do que a seleção brasileira. que é um dia. vamos lá,